O que é isso? O que é isso? Isso! Número 3? Isso! Vamos lá, Mônica. Letra C, número 3. A senhora já falou, empatou. Olha aí. Não, meu bem. Eu falei C. Ah, eu falei C e T. Não é não, né? Fala uma letra, um número, dona Raimunda, rapidamente, que o tempo está passando. Vamos lá. C, número 6, letra D. Vai lá, já foi dado o soco. Mônica, Mônica, 400 cruzados. Que bom. Que bom, melhorou. Tudo melhor. A senhora ganhou 400 cruzados, tá bom, dona Raimunda? Tá bom. Preste atenção agora onde estavam os 2 mil cruzados. Na letra B, número 3. Mônica, confira. Olha aí, letra B, número 3. 2 mil cruzados. A senhora quase falou, hein? Letra D, número 2. Olha aí, mais 2 mil cruzados. E finalmente, e finalmente, na letra C. Olha, veja aí, na letra C, número 7. Mais 2 mil cruzados. Tá bom? Tá bom. Joia. Me aguarda na linha, dona Raimunda. Hoje não. Eu já falo com a senhora. Até já. Até já. Pessoal, e a sessão Passatempo com o Preço Certo continua para todo o Brasil. E hoje, às 9h20 da noite, o programa é de Camargo. Para você prestar mais tanta atenção nos produtos do Jogo das Conchas. Tá bom? Vamos ver. O primeiro produto é o multiprocessador da Arno. Rápido para picar, ralar, triturar, moer ou fazer patê. Segundo, ferro a vapor e seco da Black & Decker. O ferro a vapor que não perdoa a mínima dobrinha e deixa as roupas impecavelmente passadas. Terceiro produto, o liquidificador Britannia L com 3 velocidades. Mistura, pica e moe qualquer alimento. E, finalmente, o multiprático. O Tudo em 1 da Brown. Ele corta e tritura alimentos, bate e mistura massas e é ótimo para moer carnes. Alô, aparecida? Alô, bem. Tá pronta, aparecida. Ai, eu tô nervosa. Ai, nem fica não. Isso aí. Que nada, você vai tirar de letra. Tá bom? Tudo bem. Tá pronta, aparecida? Posso começar? Pode. Vamos lá, hein? Boa sorte pra você. Muito obrigada. Primeiro produto, aparecida. Pode responder com bastante calma. Esse multiprocessador está marcando aí 812 cruzados. Você acha que esse preço é falso ou verdadeiro? Ah, eu acho que é falso. Você acha que é falso? Ah. Ô, Mônica, aparecida acha que é falso. Vamos conferir. Ah, não é verdadeiro. Verdadeiro. O preço certo do multiprocessador, aparecida, é 812 cruzados. Ai, meu Deus. É bom que você não esquece. Já anota aí no seu caderninho. Tudo bem. Não é? Eu também. Então, mas não tem problema não. Tá bom. Olha aí, segundo produto, esse ferro a vapor. Está marcando 345 cruzados. Você acha que é falso ou verdadeiro? Aí, meu Deus. E agora? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Me ajude. Eu acho que é verdadeiro. A senhora acha que é... Ah, eu acho que tá fazendo o quê? Verdadeiro? Ah. Verdadeiro. A parecida acha que é verdadeiro. Ah, não é aparecida. O preço certo é 350 cruzados. Vai anotando a parecida. Não é? Porque quando a gente erra, a gente também aprende. Claro. Não é? Isso aí. Então, então vamos ao terceiro produto. É. Esse liquidificador. Ah. 230 cruzados. A parecida. É falso ou verdadeiro? Ai, meu Deus. E agora? Tadinha. Ela fala tudo. Ai, meu Deus do céu. Você tá fazendo uma. Ai, meu Deus. Ajuda eu. Ajuda, ajuda, a parecida. 230? Isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, vou falar, vou chutar, né? Ai, ai, ai. É falso. É falso. Ah. É falso, não é aparecida? Ih, acertou. Ai, meu Deus do céu. Viu? Olha aí, parabéns. O preço certo é 235 cruzados. Ai, meu Deus do céu. Acertou. Olha, o negócio é falar, meu Deus. Eu já senti que você tem sorte quando você fala assim. Não é? Ah, mas a sorte não ajuda, não. Então, olha agora o último produto. Tudo bem. Olha só, esse multiprático da Brown. Ah. Está marcando 650 cruzados. Certo. Aparecida. Vamos lá. Sim, sim. Falso ou verdadeiro? É falso. É falso. Ah. Gostei, gostei da sua decisão. Mônica, ela acha que... Oh, é verdadeiro. É verdadeiro. O preço certo é 650 cruzados. É, eu tô por fora desses preços, meu Deus. Ah, que nada. Mas já ganhou. A senhora acertou um produto, não é? Só acertou a coisa, tudo bem. Isso, você acertou, vou chamar de você. Tá bom? Isso. Então, você acertou. Apesar dos meus 60 e tantos. Que nada é nova. Ih, olha aí. Tudo bem. Boa, Aparecida. Para ver. Você acertou um produto, aí você tem direito a uma concha. Tudo bem. Só que você tem que escolher a concha que tiver a bolinha. É, isso aí. Então, vai, vai aí, unidum, 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 salamei. Ah, ajuda eu, vai. Que nada, se eu ajudar, sabe que... Dá uma ajudinha aí. Que nada, minha filha. Se eu ajudar, eu perco no meu salário. Cala a boca. Certo, isso. Tô brincando, né? Tô brincando, claro. Sim. Mas... Vamos ver. Eu vou pelo três. Você acha que tá na bolinha, tá número três? Você tá, né, Deus? Vamos ver qual que nós vamos abrir agora. Atenção, vou fazer suspense. Suspense. Mônica, vamos abrir a número um, Mônica. Com carinho, mãe. Um, é dois, é três. E... Opa! Eita, graças a Deus, Aparecida. Não tá. Agora vamos abrir a concha número quatro. É. Mônica, um, dois, três. E levanta a conta. Epa! Olha. Ai, Aparecida, tá com tudo, hein? Só fica me levando. Ih, será que você vai ganhar? Tomara. Vamos ver. Olha, a bolinha tem que tá na número três. Ai, tomara. Não é? Onde tem a bandeirinha ali, ó, número três. Deus te louca. Agora, sabe o que eu vou fazer, Aparecida? Vamos mandar a Mônica abrir as duas conchas de uma vez e levantar, hein? Tudo bem. Mônica, atenção, Mônica. Mentalização. Um, é dois e é... Ah! Que bom! Olha só, Aparecida. Eu não ganho a mão de Deus na vida. Então, olha aí. Você vê que você tem sorte, né? O primeiro produto é o novo Minerva com Dell Leaf e limpa profundamente, retirando a sujeira e os encardidos das roupas. Segundo, limpa vidros brilhó. Limpa com perfeição vidraças, para-brisas, espelhos e cristais. Terceiro, a cera limpadora Grand Prix. Grand Prix protege, dá brilho à pintura de seu automóvel. Quarto produto, o desinfetante Pinho Toque. Limpa, desinfeta e perfuma. Quinto produto, o novo detergente ODD. ODD lava-louças, limpa, desengordura e dá brilho. E o sexto produto, Detefon mata tudo. Aerosol extermina instantaneamente os insetos nocivos. E seu efeito continua vários dias após a aplicação. Opa! Viu com atenção? Isso tudo! Isso! Você acha que vai tirar, assim, uns mil cruzados? Ah, agora tem esse outro, né? Esse produto. Então, agora atenção, Jaci. O preço máximo da grande jogada de hoje é de 11 cruzados. Preste atenção que a Mônica vai mostrar para você. Olha aí, 11 cruzados. Tá bom? Não quero saber os que custam mais, hein? Eu quero saber os quatro que custam menos. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro produto, ó, primeiro produto. Você que tem que me dizer, eu já ia te dando uma dica aqui. Você olha bastante os produtos, tá vendo? Qual que você acha, assim, que custa menos de 11 cruzados? Menos de 11? É. Tem o sabão em pó, tem o limpa vidros, brilhol, tem a cera Grand Prix, tem o desinfetante Pintoc, tem o detergente ODD e tem o inseticida Detefon mata tudo. Qual que você acha que custa menos de 11 cruzados? O detergente. Você acha que o detergente custa menos? Custa. Então, vamos checar, Mônica? Ela acha que custa menos. Olha e acertou. O preço certo do ODD é de 3 cruzados e 25 centavos. A Mônica já colocou umzinho para você, você já ganhou um cruzado. Tá bom? Agora, olhe de novo, Jacir. Diz aí um outro que você acha que custa menos de 11 cruzados. Bem baratinho. O detergente. Você acha que o detergente... Custa menos. Custa menos. Vamos lá, Mônica. Ela acha que o detergente custa menos de 11 cruzados. Não, esse ela já escolheu. Você já escolheu esse, Jacir? Ah, é o limpa-vidro. Ah, é que ela queria falar limpa-vidro e falou detergente, né? Então, limpa-vidro. Vamos ver se é. E aí, é mesmo? O limpa-vidro, o preço certo, é 5 cruzados e 21 centavos. E a Mônica já tá colocando mais um zerinho. Você jogou 10 cruzados, hein, Jacir? Tá indo muito bem, hein? Parabéns. Agora, vamos olhar com calma, com calma. Tem o sabão em pó, né? Quantas miligramas? Tem a ser... Hã? O sabão em pó de quantos miligramas? 600. Ah. Tá bom? 600. Tem o sabão em pó, tem a cera, tem o desinfetante Pintoc, e o inseticida Deterfum mata tudo. O sabão em pó. Sabão em pó. Vamos ver se ela tá certa, Mônica. Parabéns. O preço certo do Minerva é 7 cruzados e 95 centavos. Jacir, agora só falta umzinho. A Mônica vai colocar mais um zerinho, olha só. Já ganhou 100 cruzados. Se acertar mais um, você ganha mil. Vamos lá. Boa sorte pra você. Você tá indo muito bem. Vamos ver quais os que sobraram. A cera, o desinfetante e o Deterfum mata tudo. O desinfetante. Desinfetante. Ai, meu Deus, será que é, Mônica? Vamos conferir, Mônica. Ih, é isso mesmo. O preço certo do desinfetante toque é 5 cruzados e 12 centavos. Agora, Jacir, você ganhou mil cruzados. Mas vamos mostrar a você os outros produtos. Quais os preços certos dos outros produtos, tá bom? Vamos abrir, Mônica, por gentileza, a cera. Olha, essa você tinha errado, hein? Ainda bem que você não escolheu. O preço certo é 23 cruzados. Né? 23 cruzados e quantos centavos? 32 centavos, a cera. E agora o último produto, a inseticida, o inseticida, é 11 cruzados e 15 centavos. Ainda bem que você não escolheu. Jacir, parabéns. A TV é só mandar o cheque na sua casa, é um máximo dado no Brasil. Alô? 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 Fala mais alto. Alô? Quem tá falando? Não é aqui não. O que que é? Não é aí não? Alô? Quem tá falando? Marli. Aqui é o Mauro Zuckerman do preço certo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Marli? Tudo bem. Você tá assistindo o preço certo? Tô. Ah, então tá bom, pensei que cruzou as linhas. Não, mas tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Acertou aqui mesmo? Acertou. Você pensou que tinha sido engano? Tenho feito. Mas você acertou, Marli, e vai participar do jogo do dado, tá bom? Tá legal. Mas antes, se ligue nessa notícia. Notícia da coluna Céu e Inferno da Folha da Tarde. Sedentas de amor. Frederick, um elefante dinamarquês, 16 aninhos, pesando 3 toneladas. Saiu muito machucado de uma situação inesperada e perigosa. Perseguido por 7 fêmeas que à força queriam sua companhia, ele acabou caindo dentro de um lago e não conseguiu mais se levantar. As fêmeas, sedentas de amor, nem assim desistiram. Foram para cima dele, deixando-o gravemente ferido. Até elas, elefoas, já notaram que o mercado anda escasso. Alô, Marli. Alô. Eu tô sentindo uma festa aí na sua casa. É uma festa? É. É aniversário de alguém? Não. É o encontro dos amigos, não é? É. Você tem quantos anos, Marli? Eu tenho 22. 22 anos, certo. Marli. Quanto? Presta atenção nesta pergunta da semana. Tá legal. Você acha que o cruzado melhorou sua vida, Marli? Sim ou não? Sim. Sim, ela acha que sim. Marli? Oi. Por que que melhorou? Ah, eu acho sim. Dá, me dá dois motivos por que melhorou. Vai, quero ver. Você acha que melhorou? Tem um congelamento dos preços, né? Congelamento dos preços, um. Sim. O que mais? Ah, eu acho que é tudo, né? Gostou do nome cruzado, né? Tá bom. Eu sei. Tá resolvido, Marli. Tá legal. Marli, você vai participar agora do Jogo do Dado, que você já conhece, certo? Tá bom? Tá. E você vai agora, você e o pessoal aí da tua casa que tá torcendo por você, prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo nestes produtos. O primeiro produto é o shampoo Neopon, em três diferentes tipos, para uso diário, para cabelos danificados e para cabelos normais. Segundo, Glater Gel New Wave, dá aos seus cabelos efeitos mágicos e brilhantes que marcarão sua presença. Terceiro, desodorante Contorré em spray da Niaze. Contorré deixa você agradavelmente perfumada por muitas e muitas horas. Quarto, o puríssimo sabonete vinólia, em quatro aromas, para você que é mulher, vinólia, sensível, diferença. E, finalmente, o quinto produto, o creme dental Colgat, que deixa uma gostosa sensação de boca limpa por muito mais tempo. Alô, Marli, está preparada? Tô. Tá tudo bem? Tudo bom. Vamos começar? Vamos. Primeiro produto, olha o primeiro produto aí, é o shampoo Neopon. Você acha que o preço desse shampoo aí custa mais de R$ 16,80 ou menos? Mais. Mais, vamos ver se é mais mesmo. É menos, o preço certo é R$ 15,70. Marli, começa mal, mas não faz mal. Segundo produto, olha lá o segundo produto, é o gel New Wave Vela. Você acha que o preço aí, R$ 18,50, ele custa mais ou custa menos, Marli? Mais. Mais, confira, Mônica. É mais, acertou o primeiro produto, é o preço certo, é R$ 19,60. Marli, acertou uma vez e vai rolar o dado uma vez. Terceiro produto. Terceiro produto é o desodorante Contouré da Niasi. Esse preço aí, R$ 5,10. Ele custa mais ou custa menos? Menos. Menos. Vamos lá, Mônica. É menos. R$ 4,05. Já acertou duas vezes, Marli? Parabéns. Quarto produto. Quarto produto é o sabonete Vinólia. O preço do sabonete que você está vendo aí, R$ 3,55. Você, Marli, acha que custa menos ou mais? Menos. Menos. Vamos ver se é menos. É mais, custa três cruzados e R$ 0,95 é o preço certo. Tá bom, Marli? Tá legal. Último produto. Último produto é o creme dental Colgate. Esse preço que está marcando aí. Não é o preço certo. Três cruzados e R$ 0,05. Você acha que custa mais ou custa menos? Menos. Menos. Vamos ver. É menos. Dois cruzados e R$ 0,74 é o preço certo do creme dental Colgate. Você, Marli, acertou duas vezes e tem direito a jogar o dago. Duas vezes. Duas vezes. Tá bom? Três vezes. Duas vezes. Três vezes. Perdão. Você pode jogar três vezes. Desculpe, Marli. Tá legal. Joga três vezes. Caveira não pode sair. Tá legal. Se cair caveira, você perde tudo. Tá bom? Tá bom. Torce aí, Marli. Primeira jogada. Vamos lá, Mônica. Olha, o dado já está rolando. Agora, agora. Olha aí, olha aí. Um. Um, vale? Cem cruzados. Marli, você já ganhou cem cruzados. Tá legal. Começou bem. Não caiu a caveira. Você está com saldo positivo. Tá bom. Se cair a caveira agora, você perde. Você ainda tem duas jogadas, Marli. Vamos rolar o dado pela segunda vez? Se cair caveira, perde tudo. O dado está rolando. Olha, olha, olha. Mais trezentos cruzados. Tá com sorte, Marli. Tá legal. Já ganhou quatrocentos cruzados. Vai parar ou vai continuar? Tem mais uma jogada, Marli. Vou continuar. Vai continuar. Você tem medo da caveira, Marli? Hã? Você tem medo da caveira? Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Se a caveira aparecer, né? Vamos lá. Sai a caveira. Não pode sair caveira. Olha aí. O dado está rolando. Mais, mais, mais. Saiu a caveira, Marli. E você perdeu tudo. Acontece. A caveira veio. Às vezes ela vem. Tá legal. Não faz mal, Marli? Não vai ficar chateada comigo? Não. Você vai continuar ligando pra nós? Vou. Continuar participando? Vou sim. Eu espero um outro telefone, Marcelo. Tá bom, Marli? Um beijo pra você. Por você acertou. Olha, demorou um pouquinho, hein? É, demorou. E 24 segundos. Segundo produto. A senhora já ganhou 200. Segundo produto. Essa máquina de escrever. Primeiro lance. Um milhão e duzentos. É mais. Relógio marcando. 1.800. Menos. 1.400. Menos. 1.350. Menos. 1.300. Menos. 1.250. Menos. 1.230. Menos. 1.200. Mais. 1.250. Menos. 1.270. Menos. 1.220. Opa, acertou. Vamos conferir. Vamos ver se realmente é o preço certo. A Mônica, a máquina de escrever, olha só, o preço certo é 1.220 cruzados. E atenção, vamos ver o relógio rapidamente. Olha aí, a senhora ainda tem mais de 20 segundos pra acertar o último produto. A senhora já tem 500 cruzados. Atenção, Minerva. O último produto. Olha só, esse mini TV. Quanto a senhora acha que custa? É, é 500. Quanto? 500. 15.000 cruzados? 15.000 cruzados. Não, é menos. Relógio marcando. É 10. É 10. Menos. É 5. Menos. É 3. Mais. 3.500. Menos. 3.200. Mais. 3.300. Mais. 3.350. Mais. 3.370. Menos. 3.300. Tá bom, né, Cristina? Ai, meu Deus do céu. Ela não acertou, né? É, não. Olha, a senhora foi pertinho. Olha, Minerva, vamos realmente ver o preço certo da mini TV. Tá bom. Olha só. Olha, você falou 3.370, né? Você falou 3.370, eu falei, é menos. Aí você desceu, aí eu falei que era mais. Aí não deu tempo. Não deu tempo, mas você ganhou 500 cruzados. Tá bom, não tá? E aí? Oi, Cristina, eu te admiro desde aqui. Eu sei que você assiste sempre o programa. Pelo toque do telefone eu falei, ah, é o Carlos. Sem dúvida nenhuma. Carlos? Sim. Vamos saber agora quais são os produtos do Jogo da Chave Mestra. O primeiro produto é o mini forno super luxo da Eco. Você faz em poucos minutos os mais variados e deliciosos pratos. E o segundo produto é a Cafeteira Café 4 Valita. Cafezinho direto na xícara. Em instantes você obtém de um a quatro cafezinhos. Alô, Carlos? Alô. Vamos ver se você está bom de preço. Tá bom? Não, muito mais. Não sei. Não sei. Não sabe. Vai na sorte. É. Vai olhando e vai prestar atenção que você... Acho que você vai bem, viu, Carlos? Vamos lá. Primeiro produto. Olha aí. É o mini forno Eco. Você acha que esse preço que está marcado aí, 2.300 cruzados, ele é falso ou verdadeiro, Carlos? Falso. É falso. Vamos ver se é falso ou verdadeiro. É verdadeiro. Custa 2.300 cruzados. Preço certo. Errou a primeira, mas não faz mal. Você tem ainda mais uma chance. Tá bom, Carlos? Tá. Vamos lá. Sorte pra você. Segundo produto, esta cafeteira de café Valita. Você acha que esta cafeteira aí, o preço que está marcando aí, 350 cruzados, ele é falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Confira, Moniquinha. É falso. Acertou. O preço certo é 480 cruzados. Acertou uma vez e pode escolher uma chave, Carlos. Tá vendo as cinco chaves aí? Tá vendo? Tô. E escolhe uma chave, Carlos. A 3. A chave 3. Ele foi direto na 3. A Mônica já pegou na mão e agora vai mostrar a chave 3. Essa aí mesmo, não é, Carlos? É. Vamos abrir o primeiro cadeado. Vamos lá. Primeiro cadeado. Vamos torcer com o Carlos. O Carlos, de mim, de sorte não abriu. Não abriu. Vamos ao segundo cadeado. Segundo cadeado. Olha, eu acho que essa chave... Não abriu. Acho que é a chave falsa, Carlos. Vamos abrir o terceiro e último cadeado. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, 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 aí. Ih, abriu 500 cruzados. Tá bom, Carlos? Não era a chave falsa. Você ganhou 500 cruzados que você vai receber aí na sua casa no prazo de mais... Não era a chave falsa.